Linho de talo de couve. Que tal preparar uma receita que aproveita integralmente os alimentos? Nestlé por crianças mais saudáveis tem o compromisso de promover hábitos mais saudáveis para as crianças e curtir as refeições em família desde o preparo é incrível para o desenvolvimento dos pequenos. Vamos lá! Em uma tigela, coloque dois ovos e bata ligeiramente. Acrescente uma xícara de talo de couve, duas colheres de sopa de leite, cinco colheres de sopa de farinha de trigo com fermento, uma pitada de sal e orégano. Mistura bem e despeje em forminhas untadas. Coloca na e-fry e deixa por 20 minutos a 160 graus. Fica delicioso esse!